Para festejar os 45 anos de história, a Associação Beneficiente Evangelica Imperial, a BF, preparou uma semana de atividades que segue até o dia 6 de agosto. Na quinta-feira, a unidade Ação Encontro, localizada no bairro Santo Afonso, realizou uma homenagem reunindo funcionários, integrantes dos projetos desenvolvidos e comunidade. A coordenadora da unidade, Nicole Lipe, destaca as atividades realizadas. É para comemorar os 45 anos que foram de muitas lutas, muitas conquistas, né? Então, nessa data, que fecha os 45 anos, fazer diversas atividades para que o Novo Hamburgo esteja conhecendo também, né? O que é a BF, as unidades que tem, né? Que este ano pegou os abrigos também, né? É importante estar ajudando nesse trabalho. Então, tem diversas atividades. Teve ontem janta com todos os funcionários. Vai ter, na terça-feira, uma atividade na Praça do Imigrante, onde todas as unidades podem estar mostrando um pouco do seu trabalho. E daí tem atividades dentro das unidades que estão falando com os alunos, relembrando esse tempo, mostrando o histórico, né? E diversas atividades. Vai ter um show de funk também, essa semana, sabe? Então, durante a semana, tem várias atividades que possam estar mostrando para todo mundo quem é a BF, o que trabalha, essa parte social também que desenvolve, né? Por Novo Hamburgo. Gênese da Rosa mantém na unidade seu filho João Antônio e uma neta e comenta o excelente trabalho realizado pela Ação Encontro. É uma casa maravilhosa. Eu sempre digo que deveria ter em todos os bairros, todas as cidades, né? Porque, ao invés de estar na rua, estão em casa, estão dormindo ou vendo desenho. A minha filha, o meu filho e a minha neta vão no colégio de tarde e de manhã eu coloquei aqui. Eles participam de várias atividades, é maravilhoso. Os passeios, é tudo gratuito. Tem a festa dos aniversariantes que eles fazem. É uma coisa maravilhosa. Não tenho gastos nenhum. Isso é muito importante, né? Por isso que eu acho que deveria ter mais, porque tem muita gente que precisa, né? E para mim, é bem pertinho da minha casa, eu fico despreocupada. Eles vêm para cá, eles tomam café. Eles já vão já com... Já almoçam antes de ir para casa. Eu só vou para casa, pego as mochilhas e vou para o colégio. Isso é maravilhoso. Para mim, que sou sozinha, é ótimo. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer e eles estão em uma casa segura. Maravilhosa. Os educadores aqui são nota 10. E tu tem uma... Eu me sinto livre para vir... Nunca precisou, mas assim, de reclamar de alguma coisa. Sempre fui bem acolhida. Fiz curso aqui também de doces e salgados, ovos de páscoa. Nós levava para casa o que fazia. Então, assim, é uma casa maravilhosa. João, há quanto tempo você participa aqui da unidade Ação do Encontro? Uns três anos, desde quando eu se mudei para cá, para Novo Hamburgo. E por que você participa? Porque aqui tem bastante brincadeira. Tipo, não fica na rua ou dormindo até meio dia. Aqui é melhor do que ficar em casa. Quais são as atividades que você faz? Faz capoeira, padaria, na brinquedoteca, telecentro e mesmo educacional. A gente vai na pracinha, vai no pátio, brinca. Vem cá na sala, faz... Na sala, às vezes, a senhora ensina bastante coisa para a gente. Nascida em 1968, a ABF tem como proposta melhorar a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos. Oferecendo oportunidades de traçarem as suas escolhas e trilharem uma vida digna.